Oi meus amores, tudo bem com vocês, gente linda? Iniciando mais um vídeo, mais um vlog aqui pro nosso canal Como vocês podem ver aí, estou arrumadinha, estamos na rua, estamos no carro Hoje é sábado, vou compartilhar com vocês um pouquinho do meu sábado e um pouquinho do meu domingo também Estamos aqui pertinho da escola do Arthur, né Arthur? Hoje é dia de festa na escola do Arthur, festa da família e hoje é festa de fogo Então a gente veio, né, pra aproveitar um pouquinho aí da nossa tarde aqui E o Arthur também brincar um pouquinho na escola, o Alex conhecer a escola do Arthur E a gente passar um dia aqui, hoje é o dia da família na escola do Arthur Então viemos aqui passar o dia da família na escola com o Tutu, tá? E é isso, aí eu vou gravar pra vocês um pouquinho hoje e um pouquinho amanhã do meu domingo E eu espero que vocês gostem deste vlog, se você é novo ou não por aqui, seja muito, muito bem-vindo ou bem-vindo, tá bom? Dá pra ver, inscreve aqui no nosso canal e se me acompanha, deixa o like Eu estou aqui bem pouquinho arrumadinha, sabe? Estamos já soltos porque já estamos realmente aqui parados, tá? Mas ó, meu cabelinho tá assim Ajeitei a sobrancelha, passei um batom, coloquei um brincozinho e estou pronta E é isso, migas, bora para o vídeo Se dá pra mim gravar alguma coisa pra vocês lá dentro, grava alguma coisinha, tá? Vamos ver, né? Não sei se vai estar muito cheio ou se vai estar vazio Mas é isso, bora Hoje tá um dia lindo, maravilhoso Já chegamos aqui na escola, meus amores Ó, achei um espelhinho aqui Aproveitava pra falar com vocês, mas eles estão tocando música por aqui Batendo uma banda ali, ó Ó, tá bem? Eles estão tocando música, pra ficar falando muito com vocês Mas eu acho que já tá brincando, já Música 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 Felt, I'm done with the defense Drove back and climbed over your fence Had to show, show you that I was a mess So you were shrugging your shoulders And closed off, that's what I told you Soon enough, everything started to change Cause there's no going back, no going back There's no going back to your own life Living in the past, we're over that I'm feeling it tonight Riding on the dizzying heights Riding on the dizzying heights Dá oi, amor Dá oi Agora, meus amores, eles vão fazer uma plantação, ó Aqui dentro, Tuti Vai plantar a semente de... Não sei de que semente que é essa, não Ciração Tiração Ó Já comemos, já brincaram bastante Vem fazer agora a atividade, a oficina Olha lá, Arthur Acabou a festinha, meus amores Na verdade tá acabando ainda, né? São três e meia Três e meia? Três e meia Acaba quatro horas, mas assim, todo mundo tá indo embora A gente também tá indo embora A gente chegou aqui, era meio dia e pouquinho Ficamos bastante aqui Os crianças brincaram, comeram, se divertiram, pularam O Jássio cansou com os meninos lá no... No parque, né, amor? É tudo Enfim, migas, é isso Agora a gente vai pra casa Eu tenho um compromisso à noite, né? Na igreja, então pra casa agora A gente vai tomar banho Que compromisso? Olha aqui, gente Olha o que o Jássio comprou, gente Vou comer os três Mentira, vou tomar pra Manu, né? Não é pra dividir os meninos no meio Não é nem Ah, mas dá pra Manu Enfim, migas, é isso A gente vai pra casa agora Tomar um banho, né? Tá todo mundo fedido Porque tá sol A gente pulando pra lá e pra casa Traz de criança As crianças também, né? Tavam no parquinho Jogando terra Tomando pra casa Tomando banho A gente ia sair hoje Mas a gente cancelou E deixou pra outro dia E é isso Então bora continuar acompanhando Tô levando aqui, ó Os bebês e as crianças Eles fizeram plantação Plantaram o que? É geração, né? Ó Aí esse daqui Que é a bolinha É do Alice É o bebê Que a tia falou E o outro aqui, ó É o do Arthur O Jássio tá levando Essas maçãs do amor pra casa E é isso Bora Bom dia Meus amores Por aqui já no dia seguinte Outro eu não voltei mais com vocês Tô de vermelho de novo, né? Esse vídeo vai ser só de vermelho Não voltei com vocês ontem Como eu falei Eu tinha um compromisso Eu tinha que estudar Aí preferi focar mesmo Nesse compromisso Hoje é outro dia por aqui Por aqui ainda de manhã Nós vamos tomar nosso café Tô preparando um cafezinho Bem especial pra gente Vou montar uma mesinha ali Compartilhar com vocês Um pouquinho do meu domingo Vou dar banho na mel Minha mãe pra igreja Vou compartilhar com vocês aí Um pouco do nosso domingo Então eu espero que vocês Continuem gostando deste vídeo As crianças estão ali Ansiosos pro café Um pouquinho do meu domingo Tchau. Pronto, meus amores, mesinha de café pronta por aqui, simples, né, com poucas coisas hoje, mas cheia de amor, com certeza, tá? Montei aqui quatro lugares, coloquei esse negocinho aqui, ó, que é lindo, só não coloquei o de copo porque não ia caber hoje, tá? Aí eu acabei de assar esse bolinho aqui pra nós, ó, de cenourinha, bem gostoso, hoje vai ser sem cobertura, tá? Porque é um bolinho mesmo pro café. E minha mãe ontem comprou da irmã da igreja esse pão aqui, ó, ela comprou esse pão, tá bem fofinho, gente, ó, ó, tá bem, bem fofinho. Aí nós vamos tomar um cafezinho com margarina quali, tem requeijão, café, leite, é isso, tá? Simplesinho, hoje não tem presunto, não tem queijo, não tem nada disso, mas uma mesinha cheia de amor. Pode ir, meus amores, sentar pra comer, bora lá! As crianças aqui, gente, estão ansiosos. Aqui os dois, ó, aqui os dois. Não. Vai sentar aí? Melhor ali, você e seu irmão, aí fica os dois um do lado do outro, não é melhor? Não. E o Wallace também tá aqui ansioso pra comer, né, Wallace? Alguém. Aqui, gente. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Você não vai assistir não que eu sei Você vai assistir? Duvido O Arthur eu tenho certeza que assiste Agora o Alan você já é os 500 Né? Já estou aqui meus amores Com a melzinha A Manu tá rindo Porque a Manu tem costume de ficar colocando Tique-tique no cabelo da Mel E colorou tudo Ela tava aqui se matando pra tirar O cabelo da Mel tá tão bagunçadinho Dá nem pra ver o olhinho dela Dá um banhozinho nela Porque ela tá feridinha Olha aquele lindo balde, gente E olha só o que minha mãe comprou Pra me dar banhozinho nela Esse kit shampoo 5 em 1 Ó, lá da... Cadê a minha que fala que é da Oboticário? Mãe, não fala que é da Oboticário Mas é da Oboticário, tá, gente? Minha mãe comprou esse dia do perfume pro meu irmão Aí ela comprou esse kitzinho aqui Não sei se ela falou que pagou 40 Ou se fez 50, né, Manu? Enfim, eu não vim desse cheiroso Mas deve ser, né, gente? Gostoso Da Oboticário tem que ser coisa, né? Do naipe Aí é 5 em 1, limpa, nutre, hidrata Promove brilho e maciez Então bora, né? Não vou gravar pra vocês Muito Mas eu vou dar um banhozinho nela aqui Com a minha ajudante Ajudante da veterinária E vamos transformar a melzinha aqui, tá? Isso Os pelos todos em bururudo E uma cachorra limpa 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 Pronto, meus amores, olha só quem tá pronta e linda, uma gatinha, uma princesa, olha só, olha de pelinho, gente, ficou muito bom, ficou muito cheirosinha também, ó, ela já se balançou, já desceu um pouquinho pro chão, né, mas ó, ela tá uma gatinha, ela tá uma princesa, uma princesa, uma princesa, uma princesinha aqui, ó, celosa, gente, gente, coloquei isso aqui pra dar uma graça, né, parei um pouquinho o espelhinho do rosto, minha mãe falou que vai levar ela no petioca agora, só no fim do mês, então, não tinha como ela ficar fedida, né, cachorro de casa tem que ser bem cheiroso, todo cachorro tem que ser cheiroso, né, mas de casa tem que ser sempre, sabe, tipo, não pode deixar porque tá na sua casa, né, mas ó, olha que bonita, bonitinha, e é isso, vou levar agora com minha mãe, o pai da Manu tá aí, né, então, eu não tô gravando muito, eu tô também lá conversando com ele que, apesar, né, ele ser ex-padrasto, a gente conversa, a gente se fala bastante tranquilamente, aí eu também vou tomar um banho, né, e almoçar, algum jantar. Bom dia, meus amores, bom dia, bom dia, dia seguinte por aqui, gente, nossa, que vídeo, né, três dias gravado em um vídeo só que ainda tá pequeno, mas enfim, dia seguinte por aqui, hoje é segunda, segundo, e tá todo mundo em casa, ó, todo mundo não vai pra escola hoje, as crianças, Wallace e Arthur não vai pra escola por, ixi, tá cheio, né, porque, meus amores, é, hoje eles têm que tomar vacina, na verdade, teve vacinação no sábado, mas como a gente foi pra festinha do Arthur, aí a gente teve que vir hoje, porque tem, são algumas vacinas aí que já estão, é no calendário, eles têm que tomar, tipo, gripe, algumas coisas assim, acho que gripe não, é, poliomielite, alguma coisa assim, uma vacina, vacinas que tem que dar, acho que é duas, a gente veio, né, pra fazer, e também vamos passar o Wallace aqui no médico, porque o Wallace tá com umas vitinhas no corpo, umas bolinhas no corpo, e não é normal, né, aí a gente tem que ver o que que é isso, aí nós estamos aqui, agora, acabou de dar dez horas, tá, já chegamos aqui agora, vamos ver a hora que a gente vai sair daqui, estamos chegando, né, já está procurando aqui um lugar pra estacionar, mas já estamos na rua do postinho, aí vamos enfrentar aí o postinho, eu já falei pra vocês que eu ia tomar banho, eu ia lavar o cabelo, mas nossa, o banho da minha demorou demais, gente, nossa, muito, 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 eu peguei ela pra dar banho, ela tava muito embolada, sabe, eu peguei ela pra dar banho, terminei depois de duas horas, de dar banho secado, duas horas e meia, então demorou muito, aí acabou que ele deu, aí o cabelo eu fiquei liso ainda, mas eu vou lavar, vou lavar ele hoje, né, Arthur? Bora, 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 bora o posto, será que vai estar cheio? Já estamos aqui no posto, meus amores, era só quem acabou de tomar uma vacininha, olha isso, ô, meu tia de momini, meu papé, se olhou muito, gritou pro tio, falou, não, 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 ai gente, eu rio, ele gritou, não, não, mostra aí, vamos fazer xixi do dói, o que que foi? A vacininha no braço. Vai mostrar, não? Ah, então eu vou mostrar o do Arthur. Gente, o Arthur teve sorte. Teve na escola dele esses dias um negócio de vacina. Aí eu achei que tinha uma ou duas atrasadas, mas não tinha, não. Ele tomou lá. Acho que ele não precisou tomar nenhum, né, Arthur? O que você falou? Eu fui, gente, pra entregar lá. Aí a mulher, não, ele não precisa, não. Aí ele, ufa! Já o pino teve escapatório. Agora só com quatro anos. Né? Aí foi a de gotinha na boca e essa no braço, ó. E agora estamos esperando pra poder passar ele no médico, que aí vai demorar bastante. Meus amores, depois de muito tempo naquele posto, finalmente estou em casa. Vocês podem ver aí. Chegamos no posto 10 horas da manhã. Eu saí do posto 2h45, mais ou menos, com o Wallace. O Jefferson teve que sair antes, porque hoje é dia de fisioterapia do Arthur. Aí quando foi uma hora, ele saiu pra poder levar o Arthur pra fisioterapia. E eu fiquei com o bebê do Wallace. E demorou muito pra atender pra passar no médico, mas muito mesmo. Mas a gente tinha que passar, porque o Wallace tá com, né, um negocinho aí, mas não é coisa assim, simples. Aí eu fui atendida pela médica já era 2h10, 2h15, por aí. Enfim. Cheguei em casa. Aí eu saí de lá, passei de um lugar pra comprar uma coisa, pra ir pro Wallace comer. Aí eu comprei uma coxinha pra ele e comprei uma marmita pra mim. Eu até ia almoçar lá, mas como eu queria, né, que todo mundo comesse, e eu não vou fazer comida hoje, porque já tá, né, tarde. Aí eu comprei uma mamitex, tá? Pra comer com os meninos em casa. Aí a mamitex quase virou na bolsa, eu tive que fazer na bolsa, com o Baby Wallace no ônibus. Aí a mamitex é frango, acho que é frango empanado, arroz, feijão, farofa. Aí eu coloquei um negócio no airfryer pra incrementar, né, essa mamita aqui, essa mistura. Tô esperando ficar pronta ali pra gente poder almojantar. Gente, eu sabia que a gente ia demorar um pouco, mas pra mim, no máximo, uma hora, meio de quarenta, a gente ia tá saindo de lá. Mas quem disse? O Arthur e o Jéssia acabou de chegar aqui, foram pra fisioterapia, o Arthur passou na fisioterapia, eu cheguei em casa umas três e vinte, três e meia, e eles chegaram agora três e quarenta. Vocês acreditam? O dia todo, todo perdido, né? Só pra ir, só pra passar no médico. Mas, enfim, aí eu vou comer com as crianças aqui agora, minha cabeça tá assim, ó. Tem que andar com ela assim no colo, no sol, e aí tá um sol muito forte lá fora. Então, minha cabeça tá assim. Olha quem voltou, meus amores. Ela, ela, calcaxiada. Lavei o cabelo, né, tava precisando também, tava bem sujinho, coçando já, sabe? Aí lavei o cabelo, e, obviamente, que eu não ia, né, pranchar ele de novo, que eu tô com uma rede preguiça. Pra eu pranchar meu cabelo aí, vai um dia praticamente inteiro, sabe? Aí eu lavei mesmo ele com os meus champuzinhos, condicionador de cabelo cacheado, né? E arrumei ele aqui, ó, cacheadinho mesmo. Tô me sentindo estranha, porque o cabelo é bem curtinho, né? Diferença do outro que tava vindo aqui, ó. Mas, enfim, tá aqui arrumadinho, tá bonito, tá, ó, brilhoso, saudável. E é isso, migas. Aí eu voltei, né, pros cachinhos. Tô pensando muito em fazer progressiva, mas não sei, ainda não decidi nada, sabe? Porque eu tenho muito medo de decidir, depois me arrepender, porque foi uma luta pra eu chegar no cabelo assim, sabe? O cabelo ainda é muito pequeno e tal, mas foi uma luta pra eu ter esses cachinhos aqui de volta, porque eu alisava muito, pra quem não sabe, né? Alisei durante, assim, minha adolescência, até os 16, 17 anos. Com 17 pra 18, eu comecei a transição ali e demorou muito meu cabelo voltar e sair assim, a parte lisa, sabe? Então eu tenho muito medo de me arrepender. E eu acabo perdendo dos cachinhos, meu cabelo ainda cabelo molhado, ó. Por isso que ainda não tá volumoso. Mas é isso, amanhã vai estar bem, meio bonitinho. Passando aqui pra finalizar esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui embaixo também pra mim, gente, ideias de vídeos que vocês querem ver aqui no meu canal. Espero que eu ia estar trazendo pra vocês, tá bom? Porque o importante é agradar vocês também aí, né? Travar um pouquinho da minha vida, mas agradar vocês que estão do outro lado, que são os meus telespectadores. E é isso. Beijo, beijos, pra vocês. E tchau, meus amores. Até o nosso próximo vídeo. Fui!